a galera levelto alves na área beleza com vocês então galera fazendo um vídeo hoje que passar para vocês uma experiência que eu tive aqui também novamente comprando peça paralela Pelo Mercado Livre Mais uma experiência pra mim que não foi boa Então até resolvi fazer esse vídeo pra deixar pra vocês Pra deixar vocês cientes Caso vocês estão precisando comprar peça Pro golzinho quadrado Então realmente se for pela internet Tente comprar a peça original A peça dessa vez que eu comprei Foi a gradezinha ali da frente Do golzinho ali A última vez que eu tinha comprado foi a trava Do porta-malas também não deu boa Inclusive agora De novo Comprei a gradinha ali da frente Até que ela veio certinha e tal Mas também não é muito boa Vou deixar a visão pra vocês Não sei se eu novamente fui o sorteado E a peça veio com problema no meu caso Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui Como que estava a minha antiga Por isso que eu resolvi comprar a outra Essa aqui rapaziada Essa aqui é a original Mas ela quebrou Então na hora que eu estava andando com o carro Fazia um barulho danado Ela quebrou Na verdade os quatro encaixes dela Aqui nessa parte de cima Ela quebrou Essa aqui era a original Vocês podem ver que está até Meio suja Suja pra caramba na verdade Até com o blimbi original Então essa aqui é a gradinha original Então ele acabou quebrando Esses dias eu estava andando pela BR Isso tem um barulho danado Na frente do carro Eu não sabia o que era Chegava dentro da cidade Aqui do bairro E parava o barulho Pegava a velocidade O carro começava a fazer Esse barulho aqui Eu não sabia o que era Esses dias eu fui lá Olhar a gradinha E vi que tinha quebrado Então resolvi Comprar ali Pela internet Pensei Vou comprar no mercado livre Procurei lá A grade Para o quadrado Apareceu vários modelinhos ali Apareceu até A lisa Sem o emblema Mas Como eu gosto do emblema Pensei Vou comprar com o emblema também Aí que está o problema Dessa grade paralela Que eu acabei comprando Galera Até que ela Veio certinho aqui Bacaninha Está aqui a gradinha Esses encaixos Que vai aqui Na parte de baixo Ali do capô Veio certinho Encaixa bem certinho E aqui em cima Também ele encaixa Meu grande problema É aqui O emblema Não sei se vocês vão conseguir ver Ele não encaixa Ele não entra Aqui no suporte Ele vai entrar aqui embaixo Mas aqui em cima Vou ver se eu consigo mostrar Para vocês Ele não encaixa Galera Então o que acontece Tentei forçar Tudo que tem jeito Ele não encaixa Ele fica um pouquinho Encaixado ali Mas aqui em cima Ele não entra Tentei até cortar Ele um pouquinho Ali por dentro Ver se eu cortava um pouquinho Para ver se ele entrava Para encaixar Mas o problema Não é nem isso Nem nessa peça aqui O problema O problema é o embleminha Que veio E ele é muito maior Que a própria entrada Vocês vão conseguir ver aqui Olha como ele fica Já forcei ele ao máximo Então não vai Ele aqui Ele não entra Entendeu rapaziada E que conforme O meu medo é Vai acontecer Estou vendo já Quando eu estiver andando Com o carro Esse embleminha vai cair Tentei colar ele Com o Super Bonder Para ver se segurava Até zoei ele Um pouquinho aqui Até zoei ele A pinturinha dele Que passei com a mão Grudei Tentei Tudo que tem jeito Colar ele Acabou não colando Então o que acontece Galera Isso aqui Vai dar problema Vai cair Na hora que eu estiver Andando com o carro Tenho certeza Então Deixar essa visão Para vocês E galera Essas pecinhas Meio que A gente chama De acessórios Vamos dizer assim Tenta comprar O original Tenta lá Trava do porta-malas Grade Retrovisor Tenta comprar O original Eu vou Na verdade Paguei barato Foi uns 35 Mas o frete Acho uns 40 Uns 40 50 reais No máximo Essa gradinha Com embleminha Se eu tivesse pego Acho que a Lisa Acho que era mais Tinha dado sucesso Daí não ia ter emblema Se encaixasse certinho Ia estar tranquilo Que o meu grande medo Que eu tinha Era dos encaixes Para o que pareça O que não me incomodava Que eu não tinha medo De comprar o paralelo Que era o emblema Acabou dando problema No emblema Então eu não sei Se sou eu que tive sorte De acabar comprando Essa pecinha aqui E vir dessa forma Deixar essa visão Para vocês Se você está precisando Comprar peça paralela Para o carro Tenta comprar Original mesmo Paralela Muita coisa Muita pouca coisa Vai dar certo Realmente Ali não encaixa Vocês vão ver Que não encaixa Não adianta Tentei tudo quanto é jeito E isso aqui Vai acabar caindo Na rua Eu vou tentar depois Tentar colar De uma outra forma Mas acho que também Não vai dar jeito Vai fazer o que né Vivendo e aprendendo Não é a primeira vez Que aconteceu comigo Eu já estou tomando Essa 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 meio que Uma providência Que eu vou fazer A partir de agora Comprar peças Para o meu golzinho Aqui Acho que eu vou Vou pagar mais caro Certeza Vai pagar mais caro Mas vou tentar Procurar o original Se eu não conseguir Encontrar o original Vou nas auto peças Vou tentar Achar o original Se não for o original Deixa do jeito que estava A não ser que seja Uma coisa Que realmente Não deixa o carro andar Mas se for outra coisa De acessório Alguma coisa assim Tem que comprar o original Beleza Então galera Essa foi só uma visão Para passar para vocês Vou colocar ela ali Vou mostrar para vocês Ela encaixada ali Essa nova Aqui como que funciona Vai dar certinho E vou mostrar para vocês Beleza Se você é novo aqui no canal Primeiro vídeo Que você está vendo aqui Se curtiu Se inscreve Deixa seu like aí também Deixa seu comentário O que você achou do vídeo Se tem alguma Ideia sobre esse assunto Beleza Valeu galera Então galera Mostrando a gradinha Aqui para vocês Para ver que O encaixe dela Ficou até que bom Lembrando que era paralela Gostei mesmo Do encaixe dela Aqui Está encaixado bem forte Acho que aguenta O encaixe dela O grande problema Vai ser esse embleminha Que com certeza Eu acho que vai cair Porque ele não está Bem encaixado Ele só está Porque ele é maior Aqui vocês conseguem ver bem Ele é maior Que o espaço Que ele tem para entrar Então realmente Ele não vai entrar De jeito nenhum Eu até achei Que era por dentro A parte do encaixe Tentei lixar um pouquinho Para jogar ele para dentro Mas não vai Ele é muito maior Não tem nem como lixar ele aqui Porque a circunferência dele É maior Do que o encaixe da peça Então não vai entrar mesmo Beleza Valeu galera Falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau